Vou falar uma coisa para vocês, vocês sabiam que com as armas legais ou ilegais o delinquente Ele consegue uma arma ilegal, mas o cidadão ter uma arma é questão de defesa Claro, que tem que ter exame psicológico, que tem que ter curso de tiro, que tem que secar a arma Agora, o seguinte, a arma, mesmo ilegal, vai continuar a existir E vai parar na mão do assassino, do assaltante e de outros tipos indesejáveis Bem-vindo